O Mundo da Hello Kitty Uau, Hello Kitty! Como o céu está lindo! Podemos ver as estrelas e os planetas com você? Tenho uma ideia melhor ainda! Que tal viajarmos para o espaço? Ué, mas vocês têm um foguete, Hello Kitty? Quase isso! Vamos usar a imaginação! Hoje, nós vamos viajar pelo Sistema Solar Começando pela Terra, que é onde todos vivemos Além da Terra, o Sistema Solar tem outros sete planetas Esse é Marte, que é conhecido como Planeta Vermelho Esse é o Planeta Saturno, que é rodeado por anéis Lindo, né? E aí, gostaram da viagem? Muito, Hello Kitty! Mal posso esperar para aprender ainda mais! Explorar o espaço sideral Decolar num foguete bem legal Nossa jornada começa em Mercúrio Planeta tão quentinho é o menor de todos Agora em Vênus, agora em Vênus, o nosso vizinho Se parar pra ver, ele tá bem pertinho Junto com a Hello Kitty pelas estrelas Eu viro astronauta e conheço os planetas Explorar o espaço sideral Decolar num foguete bem legal Decolar num foguete bem legal Viajar, ver o planeta obitar Tão bonito no Sistema Solar Vamos pra Júpiter, o maior de todos Ele tem muitas luas, é um planeta gasoso Como são belos os anéis de Saturno São feitos de gelo e ele gira com tudo Junto com a Hello Kitty pelas estrelas Eu viro astronauta e conheço os planetas Explorar o espaço sideral Decolar num foguete bem legal Viajar, ver o planeta obitar Tão bonito no Sistema Solar Hum, Hello Kitty Não seria melhor vocês dormirem em suas camas? Hihihi, a gente não tá dormindo Estamos observando o céu Mas sem telescópio? É que hoje não estamos observando os planetas Estamos olhando as estrelas Ah, isso é fantástico, Hello Kitty As estrelas são lindas em qualquer lugar do mundo, né? Aham, e inspiradoras também Hoje nós estamos procurando constelações E que constelações você pode mostrar pra gente, Hello Kitty? Hum, olha! Ali tem as Três Marias E ali tem o Cruzeiro do Sul Incrível, Hello Kitty! Mas como você sabe tanto sobre estrelas? Ah, é que desde que eu era pequena O meu pai e eu sempre observamos as estrelas juntos Ah, que legal! Ah, olha! Uma estrela cadente! Vamos fazer um pedido? Ué, pedido por quê, Hello Kitty? Meu pai me ensinou Que sempre que vemos uma estrela cadente Podemos fazer um pedido E você? Qual será o seu pedido? O seu estrelado me faz feliz Hoje vou admirá-lo Todo iluminado Com a Hello Kitty eu vi Muitas estrelinhas lado a lado Elas formam constelações que brilham no céu Vamos observar a noite estrelada Três Marias logo ali Cruzeiro do Sul também Basta observar, olhar e admirar Porque as estrelas no céu vão sempre brilhar O seu estrelado me faz sorrir Como num sonho encantado Um sonho iluminado Foi quando de repente eu vi E fiz um pedido de olhos fechados Uma estrela cadente passou riscando o céu Os meus sonhos vão ser realizados Três Marias logo ali Cruzeiro do Sul também Basta observar, olhar e admirar Porque as estrelas no céu vão sempre brilhar Sabe qual é a estrela que brilha, Lu? Uau, Hello Kitty! Que noite linda! Você está observando o céu? Aham! Essa semana eu aprendi mais sobre um tema que me encanta muito A lua! Ah, que legal! E você vai contar pra gente o que aprendeu? Claro! A lua tem fases diferentes Essa é a minguante Que é quando a parte da lua que conseguimos ver está diminuindo Mas temos também a nova Que é quando não vemos praticamente nada E as estrelas parecem brilhar mais ainda Tem a crescente Que é quando a parte visível está aumentando E tem a lua cheia Que é quando a lua fica toda iluminada e linda Ah, além disso, a lua influencia as marés Que fazem o nível da água do mar subir e descer todos os dias Ah, por isso você veio na praia? Para observar a maré? Também, mas agora a gente vai fazer algo ainda mais divertido Um luau! Que ótima ideia, Hello Kitty! A Hello Kitty me levou pra praia Para ver a lua no céu Com toda a sua alegria mostrou Que de noite é tão bonito o céu A luz da lua reflete no mar É tão bonita, dá vontade de cantar A luz da lua reflete no mar É tão bonita, dá vontade de cantar Oh, a lua brilha Oh, a lua brilha Oh, brilha no céu Oh, a lua brilha Oh, brilha no céu A Hello Kitty me levou pra praia Para ver a lua no céu Com toda a sua alegria mostrou Que de noite é tão bonito o céu A luz da lua reflete no mar É tão bonita, dá vontade de cantar A luz da lua reflete no mar É tão bonita, dá vontade de cantar Oh, a lua brilha Oh, brilha no céu Oh, a lua brilha Oh, brilha no céu